Eu não sei o que meu corpo abriga Nessas poites quentes de verão E não me importa que mil gaios partam Qualquer sentido vago de razão Eu ando tão down, eu ando tão down Outra vez vou te cantar, vou te gritar, te rebotear E as paredes do meu quarto vão assistir comigo A versão nova de uma bela história E quando o sol vier sogar a minha cara Com certeza você já foi embora Eu ando tão down, eu ando tão down Outra vez vou te esquecer, pois nessas horas Pega mal sofrer Da pipada eu vou dar com a minha cara De banaca pintada no espelho E me lembrar sorrindo que o banheiro É a empresa de todos os bebados Down, eu ando tão down Down, 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 down Eu ando tão down